Eu comecei a batalhar com os amigos, ir para as batalhas e desde que eu entendi que eu precisava de palavras que rimavam e de ritmo eu comecei a rimar infinitamente. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, três variações da palavra validar e praticar. Vou pegar uma variação oxítona, uma variação paroxítona e uma variação proparoxítona. Começando pela oxítona, que a sílaba tônica é a última. Validar, praticar. E daí eu coloco a sílaba no tempo. Um, dois, três, quatro. Vou substituir por validar. Um, dois, três, validar. Um, dois, três, praticar. Então, a sílaba tônica bate junto com o quarto tempo. Se você não está entendendo a minha linguagem, volta nos vídeos lá. Agora, vamos variar a palavra para paroxítona. Valida e pratica. Um, dois, três, valida. Um, dois, três, pratica. Um, dois, três, valida. Um, dois, três, pratica. Quando acaba o compasso, coincide com a sílaba tônica. E se fosse proparoxítona? Válida e prática. Mesma coisa, bate junto com a tônica no quarto tempo, na virada do compasso. Um, dois, três, prática. Um, dois, três, válida. Vamos fazer agora um freestyle dentro do tempo, usando essas três variações de sílaba tônica, de sílaba mais forte, oxítona, paroxítona e proparoxítona, dentro do tempo musical. Então, vamos imaginar que tá num beat aqui, num BPM. Agora aqui, a gente valida esse método enquanto a gente pratica. Só que a gente precisa validar. Mas que isso precisa praticar. Senão a nossa prática não vai ser válida. E assim a gente vai de forma prática. Já usei então a palavra. Então agora eu fecho aqui essa parada. Só pra você entender que o tempo termina e coincide com a sílaba tônica. Isso é uma regra quando a gente tá no princípio. Mas, depois a gente percebe que, independente de ser de quatro em quatro tempos, nós podemos antecipar o fechamento da rima ou postergar. E, de repente, já usar ele no tempo um do verso de cima. E, depois, no de baixo, a gente usa no quatro. E isso vai fazendo com que a gente crie o flow, que é aquele exercício que a gente fez de ler o livro.